Obrigada. Boa tarde a todos, senhores vereadores. Vocês que estão nos acompanhando, nosso presidente da comissão por problemas de saúde foi a uma consulta médica. Vamos dar início aqui. Câmara Municipal de Barueri, 21 de maio de 2019, plenário doutor Jorge Ribeiro de Lima, pontualmente às 15 horas e 23 minutos. Reunião da comissão parlamentar de inquérito número 1 barra 2019. Instaurada através do requerimento 6 barra 2019, cuja finalidade é investigar eventuais ilícitos perpetrados pela Associação Transparência Barueri, ATB. Tendo como prazo de funcionamento 60 dias em conformidade com o ato número 12 barra 2019. Vou fazer aqui a chamada dos senhores vereadores. Rafael Valério de Carvalho, que é o presidente, está em consulta. Sebastião Carlos Nascimento, presente. Rodrigo Marques Figueiredo, Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Sérgio Baganha. Então, havendo a maioria da comissão, havendo número legal, declaro aberta a presente reunião para deliberar sobre a pauta estabelecida na convocação datada do dia 17 de maio de 2019. Deliberação sobre os documentos requeridos. Requerimentos e solicitação de documentos. Consulto a nossa secretária para saber se houve resposta do requerimento 7 barra 2019, encaminhado ao presidente desta Casa de Leis. Não veio, né? Então, solicito a secretária que oficia o presidente da Câmara Municipal de Valeria para que forneça a cópia dos seguintes documentos. Requerimentos números 6, 7 e 8 barra 2019. A ata da 14ª sessão ordinária de 2019. E o ato do presidente número 12 barra 2019. Essa documentação é para nós dar início aqui nessa CPI. É onde vai se formular uma pasta com os documentos, que vai ter os processos aqui. E daí a gente parte para a convocação de pessoas, de testemunhas, verificação de documentos, para que possamos dar continuidade. Então, essa é a necessidade desses documentos para anexar ao relatório desta comissão. Então, a secretaria providenciar conforme o solicitado. Vereador Silvio Macedo quer fazer algum comentário sobre o caso da comissão, algumas coisas. Tranquilo, vereador. Vereador Sérgio Baganha também, presente. Então, hoje é uma sessão rápida, porque nós estamos começando os trabalhos. Então, dessa forma, informo aos senhores vereadores que a próxima reunião será realizada no dia 28 de maio, neste mesmo local, às 15 horas. Não havendo nada mais a tratar desta reunião, declaro encerrada. Que tenhamos uma boa tarde e Deus abençoe a todos.